Música Nem sempre sou igual no que digo e escrevo Mudo, mas não mudo muito A cor das flores não é a mesma ao sol De que quando uma nuvem passa Ou quando entra a noite E as flores são cor da sombra Mas quem olha bem Vê que são as mesmas flores Por isso, quando pareço não concordar comigo Reparem bem para mim Se estava virado para a direita Voltei-me agora para a esquerda Mas sou sempre eu Assente sobre os mesmos pés O mesmo sempre Graças ao céu e à terra E aos meus olhos e ouvidos atentos E à minha clara simplicidade de alma